Gente, na despedida da presidência do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Carlos Gomes de Matos disse hoje que não cabe às Forças Armadas e sim à Justiça Eleitoral o funcionamento das eleições. Vamos ver. Nós temos uma Justiça Eleitoral. Ela é responsável pelo funcionamento real daquilo. A nossa missão é diferente. Não temos que nos envolver nada com. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão da Força Armadas. Bora conversar mais uma vez com Uribe. Uribe, palavras sensatas que têm que ser proferidas, mas que quando elas estão aparecendo no radar, especialmente nos últimos meses, chama a nossa atenção. Mas especificamente sobre esse general, eu quero te ouvir sobre o que ele falou hoje, sobre essa despedida, mas também relembrar o que ele disse recentemente e que a gente também repercutiu aqui, Uribe. Ele acabou minimizando bastante torturas durante a ditadura militar na áudio, que foi divulgado, inclusive, à imprensa dos arquivos da Justiça Militar. Mas agora, numa palavra de sensatez, mais ou menos como também de Lloyd Austin, que esteve aqui no Brasil, dizendo que realmente a questão das eleições deve ficar com as eleições. Inclusive, numa bilateral anterior, que eu apurei, viu, Mona Lisa, do secretário de Defesa americano com o Paulo Sérgio Nogueira, ele foi claro, ele defendeu eleições justas e limpas, iguais às eleições dos últimos tempos, e disse que não espera problemas nas eleições brasileiras. É um recado claro do governo americano de que o governo brasileiro deve respeitar o resultado das urnas, porque uma ruptura institucional não terá o apoio do governo americano. E aí sim, pode haver boicotes econômicos, boicotes internacionais. É um recado parecido, Mona Lisa, com o recado dado com esta carta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É uma espécie de freio social dado ao governo federal, ou seja, de que não há apoio para uma aventura neste ano eleitoral. E aí não há apoio como tinha, eventualmente, em 1964. Então, o recado claro é, 1964 não é igual a 2022. Em 2022, você não terá o apoio do governo americano, você não terá a simpatia do setor empresarial, nem muito menos a simpatia de alguns veículos de imprensa. O cenário é diferente. Então, esse recado foi dado ao Palácio do Planalto, e agora o presidente, que acaba deixando o Superior Tribunal Militar, é claro que não deve ser, então, as Forças Armadas que devem regulamentar ou fiscalizar as urnas eletrônicas. Neste encontro bilateral, eu apurei também que o Paulo Sérgio Nogueira foi um pouco menos cerimonioso do que no discurso dele da abertura desse Fórum dos Ministros da Defesa. Ele disse que o Brasil respeita os valores democráticos e que ele defende uma eleição transparente e segura. Sim, Uribe, quando a gente teve conhecimento dessa declaração do general agora, a gente foi lembrar o que ele falou na época da Páscoa, sobre os vídeos que detalhavam, então, ali as torturas, né, torturas militares no período da ditadura, e a frase exatamente, para que você que não lembra possa tirar as suas conclusões, você que nos acompanha, era a seguinte, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, a minha não estragou, e os relatos eram absolutamente devastadores. É um nível de sensibilidade absolutamente questionável, e também porque nós estamos falando de um período absolutamente obscuro do nosso país. Uribe, isso a gente nunca pode passar pano, falar bonitinho sobre a ditadura, não, de jeito nenhum. A ditadura é um período péssimo da nossa história. Não estragou a Páscoa dele, mas estragou a vida dos familiares que perderam parentes durante a ditadura militar. E foram dezenas, dezenas de mortos e desaparecidos. Agora, a Ossada de Perus, que foi um processo muito de catalogação daqueles corpos, você teve dezenas de mortos, familiares que só descobriram recentemente que seus entes queridos realmente morreram. Então, ditadura militar, realmente, como você disse, não se deve passar panos. Houve erros crassos, e não é nem para ser comemorada. Por exemplo, o dia do golpe militar, que ainda você tem algumas menções e algumas homenagens nos quartéis, isso é absolutamente impensável. Por isso que a história existe, para que a gente revisite o passado para não cometer os mesmos erros. Obrigada, querido. Volto a conversar com você já, já.